Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de vereador investigado na operação Plíssimo. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus que pedia a revogação da prisão preventiva do vereador do município de Ibirité, em Minas Gerais, Daniel Belmiro de Almeida, investigado no âmbito da operação Plíssimo, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que investiga uma rede criminosa de caráter interestadual. A investigação apontou que a organização criminosa praticava diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e falsificações de documentos públicos e particulares. O vereador Daniel Belmiro de Almeida seria um dos responsáveis pela lavagem do dinheiro da organização, ocultando renda e patrimônio por meio de negócios de fachada, venda de veículos e operações bancárias. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do vereador entrou com o pedido liminar para revogar a prisão decretada em primeira instância. Mas o pedido foi negado. Um novo habeas corpus foi impetrado, dessa vez, no STJ. A defesa, entre outras coisas, apontou excesso de prazo na formação de culpa, já que o vereador estaria preso há mais de 200 dias. Ao negar o habeas corpus, o ministro Og Fernandes observou que o pedido não poderia ser acolhido, já que a matéria do habeas corpus originário ainda não foi analisada no mérito pelo TJ de Minas Gerais. Além disso, o ministro apontou não haver percebido qualquer ilegalidade na prisão preventiva.